O Mundo Escondido com certeza expandiu a história de uma forma incrível. Além do mais, no último filme de Como Treinar o Seu Dragão, podemos ver o tamanho desse lugar. Por isso, no vídeo de hoje eu escolhi um tema bem legal. Por que as espécies brilham quando estão no Mundo Escondido? Você já se perguntou como isso acontece? Lembrando que parece algo simples, mas tem toda uma explicação. Então, hoje eu vou mostrar por que eles brilham e muito mais. Inclusive, o Mundo Escondido é cheio de coisa interessante e pouca gente percebeu esse detalhe. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, continua aí comigo e vamos começar. Em primeiro lugar, vamos relembrar um pouco do que é o Mundo Escondido. Quem assistiu o último filme sabe que esse lugar é nada mais do que uma grande caverna que serve de moradia para todas as espécies. Protegida pelo próprio oceano, as pessoas que tentavam chegar perto acabavam perdendo seus navios. Porém, os que voltavam diziam que na borda do mundo tinha uma enorme cachoeira. Revelando que os vikings sabiam da existência do Mundo Escondido, mas acreditavam ser apenas uma lenda. Esse lugar cheio de mistério conta com um ecossistema próprio desenvolvido para atender a todos que vivem lá. Formado de maneira natural, o Mundo Escondido guarda muitos segredos e, de acordo com o diretor do filme, existem cerca de 65 mil espécies morando lá. Ou seja, esse lugar é realmente grande e revelou ter uma biodiversidade enorme com a presença de rochas, fungos e cristais. Tudo isso junto forma a geografia do Mundo Escondido. Uma curiosidade é que, desde sempre, o estoico sabia desse lugar. Aliás, no flashback, ele diz para o Soluço que, além de tudo aquilo, existia um lugar cheio de criaturas. Desse modo, o Soluço também já tinha ideia da existência desse mundo e que as histórias eram reais. Porém, só no terceiro filme, o Mundo Escondido realmente foi descoberto. E o mais interessante é que apenas o Soluço e a Astrid sabem a verdadeira localização. Além, é claro, do Banguela e da Tempestade, que conseguiram chegar lá também. Tudo isso porque a Fúria da Luz acabou levando o Banguela para lá, apresentando para nós um universo totalmente novo, diferente de tudo nessa franquia. Agora, vamos ao tema principal desse vídeo. Por que os dragões brilham no Mundo Escondido? Qual o segredo de toda essa combinação de cores? Bom, pessoal, a resposta é simples, porém muito legal. Nesse lugar, existe a presença de algas bioluminescentes, parecidas com essa que o pesadelo voador come. Na verdade, como eu já falei, o Mundo Escondido possui fungos e cristais, que acabam refletindo ainda mais essa luz. Inclusive, a ambientação de lá é altamente singular, revelando que essa iluminação surgiu de forma natural. De todo modo, é notável que o Mundo Escondido é uma grande caverna, feito especialmente para eles, um lugar onde todos podem viver em harmonia. Voltando ao assunto, vale dizer que a bioluminescência deixa o ambiente bonito, mas o que faz o dragão ficar desse jeito aí é a presença das escamas refletoras. Todos possuem essa capacidade, e cada espécie reage à bioluminescência de um jeito diferente. Ou seja, o Banguela fica assim, porém a tempestade fica de outra forma, pelo motivo de cada um ter uma estrutura diferente. Mas isso é algo surpreendente, que até o momento não tínhamos visto na trilogia. Foi a primeira vez no universo dos filmes que isso aconteceu, explicando que no Mundo Escondido, as espécies podem reagir com a biodiversidade, conseguindo se alimentar com facilidade, além de ter um ambiente correto para viver de forma tranquila. Quem aí lembra do santuário, lá já foi possível entender um pouco essa questão de como funciona a vida em um local assim, claramente em uma proporção menor. Resumindo tudo o que eu falei, os dragões brilham no mundo escondido por conta de terem escamas refletoras que reagem com a bioluminescência de lá, ocorrendo esse fenômeno, deixando eles visualmente brilhantes. Na minha opinião, o Banguela foi o que mais teve destaque nesse momento, e ficou com uma aparência espacial com detalhes em azul. Agora, coloca aí nos comentários qual espécie você acha que ficaria interessante nesse visual. Com certeza, o Mundo Escondido até hoje é um grande mistério para a comunidade. Muitos dizem que lá existem espécies que não foram exploradas, enfim. As teorias não acabam por aí, mas como eu já falei, parece algo simples, portanto, existe uma explicação que antecede toda a estrutura desse lugar. Outra curiosidade é que até mesmo os ovos interagem com o ar e ganham uma aparência brilhante. Basicamente, o Mundo Escondido é de fato a maior caverna desse universo, mas não é só isso. Lá, podemos encontrar espécies diferenciadas que pouca gente nem sequer percebeu, como, por exemplo, o estridente ou até mesmo o garrinha, provando mais uma vez que, independente da classe ou poder, eles conseguem conviver juntos e de forma tranquila. Afinal, o que deixa tudo mais interessante é que nenhum viking foi capaz de descobrir esse lugar. Na verdade, segundo as histórias, até chegaram perto, mas ninguém nunca tinha entrado lá. Nem mesmo a Valka sabia da existência dele, revelando que é, de fato, um mundo escondido. Hoje, com o lançamento da série Os Nove Reinos, tivemos algumas informações a mais, como, por exemplo, uma nova entrada, que no caso é a Fissura, além da divisão de cada reino. Pelo que foi mostrado, esse lugar é tão grande que recebeu divisões, embora nada disso tenha sido confirmado. E espero que tenha dado pra entender, lembrando que a bioluminescência é causada pela emissão de luz fria e, ao ser refletida, causa um efeito neon. Na verdade, foi uma grande sacada fazer isso com o filme, pois deixou a ambientação incrivelmente detalhada, que ainda por cima tem relação com as espécies que vivem lá. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga também lá no Instagram. O arroba vai estar aí na tela e na descrição. Eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Até o momento é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.